Ah, ah Sabe de uma coisa, rapá? Tava andando pela rua com a maior fome Chupando o dedo, plena Nova York Fiz saudade da comidinha lá de casa Ué, você me diz que essa era Melodo Marinhero, rapá? Eu sei, mas é que eu fui pra lá de navio Então diz aí Entrei de gaiato no navio Entrei, entrei, entrei pelo cano Entrei de gaiato no navio Entrei, entrei, entrei por engano Entrei de gaiato no navio Entrei, entrei, entrei pelo cano Entrei de gaiato no navio Entrei, entrei, entrei por engano Aceitei, me engajei por conhecer a embarcação A popa e o convés, a proa e o de mão Tudo bem bonito pra chamar a atenção Foi quando eu percebi um balde de água e sabão Tá vendo essa sujeira bem debaixo dos seus pés Pois deixa de moleza e vai lavando esse convés Entrei de gaiato no navio Entrei, entrei, entrei pelo cano Entrei de gaiato no navio Entrei, entrei, entrei por engano Quando eu dei por mim, eu já estava em alto mar Sem a menor chance e nem maneira de voltar Pensei que era moleza Pensei que era moleza Pensei que era moleza Mas foi pura ilusão Conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum tostão Entrei de gaiato no navio Entrei, entrei, entrei pelo cano Entrei, 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 entrei Entrei, entrei, entrei